Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa calma só pra te honrar Canta alto, canta alto Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Quero ouvir! E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois, como é que é Recife, vem! Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Canta alto, canta alto! Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Quero ouvir! E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois, como é que é Recife, vem! Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente se pega sem se apegar Estão ouvindo este show Pulsando seco no ar Merece nossa atenção Preparem bem os sensores Para poder captar Para poder captar para poder captar para em usinas motores para ouvir os votos para reparar o 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 e em nome da Prefeitura Municipal de Uruaçu nós queremos convidar a todos vocês em nome do prefeito Almi Pedro também na próxima sexta-feira agora dia 5 no povoado do cruzeiro do marinheiro aqui Uruaçu o prefeito Almi Pedro vai estar entregando dois tratores novinho novinho lá no povoado do marinheiro e ainda com um grande show um grande forró apresentação do DJ Geraldo Pereira valeu Geraldo aquele abraço e é isso aí galera quero agradecer toda a equipe da Prefeitura mais uma vez agradecer também ao departamento de compras e licitações na pessoa do Tiago Camargo Tiaguinho superintendente executivo de compras e contratos e licitações aqui da Prefeitura essa equipe que trabalhou bastante na realização da papelada documentação para a realização dessa grande fevereira de festa parabéns obrigado Tiaguinho grande Tiago Camargo a equipe está trabalhando aqui com a gente o nosso carinho o nosso abraço já já tem Gustavo Mioto E aí o o o o o Tchau, tchau. 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 E aí 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 O que é isso? 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 e modernidade na administração municipal e quitou mais de 30 milhões de reais em dívidas deixadas pela administração anterior. Exemplo, porque cumpre o piso nacional dos professores, piso da enfermagem, piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Exemplo, porque investiu pesado na educação, gerando vagas nos CEMEIs com a construção de novas unidades e reforma e ampliação das demais. Exemplo, porque comprou vários ônibus para o transporte escolar. Criou o programa Vitaminando a Educação e fez concurso para centenas de vagas para a educação. Exemplo, porque acabou com a frota sucateada ao investir mais de 7 milhões de reais na para a compra de várias patróis, retroescavadeiras, pás mecânicas, tratores com implementos agrícolas, caminhões caçamba, ônibus, veículos, ambulâncias e caminhonetes. Exemplo, porque realizou os maiores shows da história de Uruassu no Carnaval, temporada de férias, Arraiá da Solidariedade e Show da Virada. Exemplo, porque respeita todas as religiões e todas as instituições. Uma administração exemplo para Goiás, porque investiu para valer no esporte profissional e amador. Exemplo, porque transformou a saúde com o corujão. Melhor em casa, mãe que cuida e muitos outros investimentos jamais vistos em nossa história. Exemplo, porque cuida das famílias carentes com o gás solidário. Pão na mesa, viola de ouro e tantos outros programas sociais. Exemplo, porque cuida do homem do campo com máquinas, construção de pontes, melhoria nas estradas, transrural, construção de praças e pavimentação asfáltica nos povoados. Exemplo, porque fez de Uruassu uma cidade 100% pavimentada ao asfaltar 16 bairros que antes estavam na poeira. Exemplo, porque recapiou mais de 60% da cidade e construiu dezenas de praças. Exemplo, porque está levando um ginásio de esportes para cada região da cidade. Exemplo, porque avançou e hoje está entre as cidades com melhor qualidade de vida em Goiás. Exemplo, porque se transformou em uma das cidades com maior geração de empregos em Goiás. Com o avanço do agro, comércio, indústria e prestação de serviços. Uruassu se tornou um exemplo porque agora é o maior polo em saúde pública e privada do norte de Goiás. Nosso compromisso com Uruassu continua. E com muita determinação, vamos defender o legado de uma administração que transformou nossas vidas e as vidas de nossas famílias. Uruassu, exemplo para Goiás. Quem gostou, quem é apaixonado por Uruassu, dá um grito! Você que, assim como eu, como todos nós, somos apaixonados por essa cidade, parabéns. Pode vir para cá, prefeito. Esse prefeito com a equipe, melhor prefeito de todos os tempos, de toda a história, o maior tocador de obras de toda a história de Uruassu. Parabéns à cidade de Uruassu por ter um prefeito apaixonado, competente, preparado. Um prefeito que sabe trabalhar com muito amor, com muita responsabilidade, com dinheiro público, transformando a vida de Uruassu e do nosso povo em dias melhores. Parabéns, prefeito! Parabéns, Uruassu! E vou passar agora o microfone para o nosso prefeito, para dar o seu boa noite, a sua mensagem, o seu carinho, a mensagem de ano novo, de agradecimento a todas as pessoas dessa cidade, que nós todos somos apaixonados, a nossa Pássaro Grande. Parabéns, Uruassu! Alô, prefeito Valmir Pedro! Seja bem-vindo! Obrigado, doutor Bossi Galdino. Boa noite! Levanta a mão aí quem está feliz. Levanta a mão quem quer curtir, Gustavo Mioto, daqui a pouco. Olha o sétimo Réveillon que nós estamos passando juntos aqui na Avenida Transbrasiliana. Portanto, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar prefeito dessa cidade por dois mandatos. Esse é o nosso penúltimo Réveillon juntos como prefeito. Teremos apenas mais um. Mas procurei, durante esses dois mandatos, honrar a população de Uruassu e honrar a Deus que me deu essa oportunidade. Portanto, como vocês viram nesse vídeo, vocês lembram muito bem de Uruassu antes da nossa gestão. Nós conseguimos realizar os maiores shows da história de Uruassu. Por aqui passou Leonardo por três vezes, Eduard, Luan Santana, Zé Felipe, Jota Quest, Paralama do Sucesso. Fala Mansa, Luan Santana e tantos artistas que nós trouxemos aqui para essa praça para cantar para a população de Uruassu. Mas não deixamos de investir na infraestrutura, na saúde, na educação, cuidando das famílias mais simples e humildes da nossa cidade. Mas eu preciso aqui agradecer também a primeira-dama Anne, essa guerreira que muito tem me ajudado. E agradecer ao vice-prefeito, doutor Juarez, com a sua esposa Luciene, esse grande parceiro, esse grande amigo. E a você, Osíris Ribeiro, que tem nos ajudado muito lá junto ao governador Ronaldo Caiado. E agradecer aos nossos vereadores e à nossa equipe de governo. Portanto, como falta ainda alguns minutos para o Gustavo Mioto subir no palco, eu quero passar aqui a palavra para o vice-prefeito, doutor Juarez, cumprimentar essa multidão bonita que lota a Avenida Transbrasiliana nesta noite. Um abraço a você, doutor Juarez. Falou, prefeito, um abraço. Boa noite. Vocês querem ver o Gustavo Mioto, é? Olha, eu tive o filho ali agora, ele é muito feio. Falei para o Valmir que, rapaz, esse homem é bonito demais, a Maria. Mas é bonito mesmo. Olha, eu, tudo que vocês viram aqui no telão, um dos grandes responsáveis por isso foi cada um de vocês. Que a cada momento que nós pedimos para que vocês colaborassem, que vocês ajudassem, principalmente naquele início de mandato, vocês nos honraram e uniu com a gente para que a gente transformasse a cidade e desse uma vida melhor para a nossa população, uma vida melhor principalmente para os seus filhos e para os seus netos. Isso foi muito importante e continua sendo, principalmente pela oração de vocês, pela reza de vocês, pedindo ao Papai do Céu que nos abençoasse e que conduzisse uma administração responsável que honrasse cada um de vocês. E foi isso que nós fizemos. Honramos vocês e vocês também nos honraram. E por isso, falta agora apenas mais um ano da nossa administração. Já estamos aqui junto com o Valmi, com a Anne, para que vocês sintam que é dessa forma que a gente consegue honrar as pessoas. Porque nós dando exemplos, exemplos para vocês, e vocês também nos dão o grande exemplo de pessoas ordeiras e responsáveis pela cidade de Uruaçu. Olha, que Deus abençoe cada um de vocês no ano de 2024. Estamos aqui junto para o que deve é, junto com essa cidade, junto com essa população ordeira, com essa população trabalhadora e honrada. Que Deus abençoe cada filho de vocês, cada neto de vocês, cada um de vocês. Um abraço a todos. Quero cumprimentar o prefeito Osíris, minha esposa, a Anne, a Paula, Batista da Retífica, vereadores aqui todos presentes. Um abraço e que Deus abençoe cada um de nós. Obrigado, doutor Juarez. Toca aí, meu irmão. Batista, vem cá, Batista da Retífica, esse grande parceiro. Traz um boa noite aí, que tem um tempinho ainda. Vamos lá. Boa noite, povo alegre de Uruaçu. Cidade linda, maravilhosa, muito bem administrada e muito bem composta com seus habitantes. Fica aqui os meus votos de felicidade, de um ano novo repleto e que nós continuamos crescendo para o bem da nossa cidade e da nossa família. Um abraço a todos e boa noite. Obrigado, Batista. Vamos ouvir Osíris Ribeiro, esse grande parceiro que tem usado a sua influência, a sua amizade com o governador Ronaldo Caiado para ajudar a cidade de Uruaçu, para ajudar a nossa administração. Eu quero aqui, Osíris, te agradecer de coração, porque você tem usado esse acesso ao governo para contribuir com a cidade de Uruaçu. Boa noite, Uruaçu. Daqui a pouco, Gustavo e outro estão fazendo um belo show para todos nós. Mas olha, gente, quero aqui parabenizar o prefeito Valmi e o vice-prefeito doutor Juarez pelo trabalho que tem feito em Uruaçu nos últimos sete anos. Mas aqui eu estou é para desejar a vocês um feliz ano novo, um ano novo cheio de esperança. Daqui a pouquinho já é a virada e aí é uma nova história para vocês, jovens, escrever, acredite nos seus sonhos, acredite em você e vai dar tudo certo. Vocês vão ver um ano de 2024 maravilhoso e de transformações na vida de cada um que está aqui. E pense isso, gente, Uruaçu tem que continuar no progresso, faça a escolha certa para essas festas maravilhosas continuarem. Para o Uruaçu continuar no ritmo do progresso que esteve junto com o doutor Juarez e com o prefeito Valmi e Pedro. Um forte abraço, gente. Um feliz ano novo e que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Pergunta aqui. Quem aqui conhece uma família que tem um gás solidário? Levanta a mão aí. Que é assistida pelo gás solidário. Quem conhece uma família que é assistida pelo pão na mesa? Levanta aí. Que já teve um bairro asfaltado pela nossa administração. Levanta a mão. Aquela que pensa os programas sociais de Uruaçu e de forma voluntária. Não é secretária social, não recebe salário, mas me ajuda a pensar nas famílias carentes da nossa cidade todos os dias. A minha esposa Anne, durante esses sete anos, nos seis Réveillons que nós já fizemos, ela não... Esse é o sétimo Réveillon, o nosso penúltimo, e eu gostaria muito que ela trouxesse um boa noite com essa voz linda e maravilhosa que conquistou o meu coração. Boa noite, povo de Uruaçu. É uma alegria muito grande, né, estar aqui nesta noite, proporcionando essa alegria para todos vocês. Como vocês viram no telão, nós temos feito um trabalho com excelência ali no social. São 14 programas que atendem desde a gestante até o idoso. E tudo realizado com muito e caraz. Boa noite. Um beijinho, né? A noite romântica como essa, como o Gustavo Mioto cantando, né? Olha, eu vou passar para o Mocicaldino e o DJ Danine vai animar a festa e na contagem regressiva eu volto para a gente juntos fazer a contagem regressiva, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, obrigado, parabéns prefeito Valmir Pedro, nosso prefeito com a primeira-dama, trazendo o seu recado. Obrigado, Osíris Ribeiro, com a sua esposa Paula, doutor Juarez, o vice-prefeito. Vamos tocar mais um pouquinho, né? Vamos tocar mais um pouquinho, mais uns 15 minutos. Agradecer o Batista da Retífica, com a sua esposa Joveni. Agradecer o Fábio Vasconcelos, presidente da Câmara, juntamente com o vereador Rony Petro, Fábio Vasconcelos, juntamente com a vereadora Célia. Vamos ficando por aqui, vamos ficando por aqui, viu prefeito? Já, já eu vou chamar o prefeito de volta para ele fazer a contagem regressiva. Logo em seguida vai ter uma linda queima de fogos, alguns minutos de lindíssima queima de fogos. E na sequência, está tudo pronto por aqui. A produção do Gustavo Mioto já deu sinal positivo. Gustavo Mioto já está no camarim, já fez o lanche. Diz que essa cidade tem mulher bonita demais. É, ele já viu nas redes sociais aí, o Instagram de muita gente de Uruaçu. Né? Então, Gustavo Mioto já, já vai entrar aqui no palco com a gente também. Dá um grito aí, quem quer Gustavo Mioto? Quem é que vai ficar rico em 2024? Quem é que vai arrumar a namorada? Quem vai arrumar o namorado? Quem está feliz aí, dá um grito! Arrocha aí, Tijer e Gordanini. Parabéns, Charles. Parabéns, Criscia. Valeu, tal. Rogério Pacheco. Valeu, secretaria. Já, já a contagem regressiva. Que naturalmente vai acontecer Boa, dá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Dá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Manda a parede Manda a parede Pó que pó que pó que pó que pó que pó que pó Pé, 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 pé no pó que pó Fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando Mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho Até o mesmo DDD Então vem pra cá Eu já sei o que ela quer Passa do peão, todo traiadão Ela sabe como é Porque o bruto é posturado Só perfume importado Ela manda uma menina, manda uma menina Chamando pra fazer a mãozinha Então vai Então vai Então vai Então vai Vai Então vai Vai Tá bota aí e ela pede mais Vai Vai remolando pro pai No banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro Então vai Vai Bota aí e ela pede mais Vai 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 rebolando pro pai No banco de couro Quer Quer dançar Não se assusta Só mexe o bumbum 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 Música Música Boa noite para você que está conectado no Youtube da Prefeitura de Uruazul Nós estamos ao vivo aqui diretamente do palco principal Na Avenida Transbrasiliana Para receber 2024 Daqui a pouquinho tem grande show de Gustavo Mioto Nós queremos agradecer a cada um de vocês Que nos acompanham ao vivo pelo Youtube da Prefeitura Municipal Você pode acompanhar aí A nossa equipe está trabalhando em tempo real Para levar informações Queremos agradecer em nome do nosso... Música 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 Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de prazer Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama, só precisa Joga, joga Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama, só precisa Sem amor O que você quer hoje? Me dá! É um negócio só de imaginar Você fazendo assim Sentir que vocês estavam precisando Pra começar o ano Então hoje eu trouxe De oito em oito horas Uma tornega de amor Tô aqui pra descontar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem? Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci E aquela loucura de mudar Pra Salvador Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Te esqueci Quero ouvir Um, dois, três, coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Te atomei Funcionou Eu sou fácil de ver Coração Quero ouvir você De bem Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Te atomei Já tomei Funcionou Eu sou fácil de coração Meu doutor É, se hoje eu ganho alta Puxa, Cairone Vai, começa agora A brincadeira Safadão e minhota Brincadeira Safadão e minhota Minhota e safadão Você tinha que vir com a plaquinha de abeço Tenha distância, cuidado com o sorriso Com essa boca e mais nada que é É, só vocês, eu quero viver em alta Agora no nosso, velho Mas de repente a campainha toca Quem que é? Quem que é? É você É você É você Me sento que está Que o celular não vê É você É você Entra logo que o meu abraço Tá querendo o seu Volta e traz de volta o meu moletom Pelo amor de Deus Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta Tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço Pra te consolar E do abraço Encostar a boca Morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Quero ouvir Ela foi embora Com o meu moletom E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta E o perfume dela E agora eu nunca mais vou amar ela E ela foi embora Com o meu coração E na carrasseira Tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai descer Algum pertença Desceu pra vir aqui Desculpa perfeita Esquecer alguma coisa É que eu não te esqueci Só quem já sofreu de amor Joga a mão no céu E vem de lá Pra cá De lá Pra cá Bora Goiás Bora começar esse ano Bora começar esse ano assim E no abraço Encostar a boca Morte Tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois do arrecaído Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Quero ouvir vocês Um Dois Quatro Eu sei que não vão te faltar Convites pra me esquecer E uma hora não vai recusar Vai sair pra mim Se abrir teu sorriso Certeza vai parar a festa Se dançar descendo até o chão Vai chover conversa Só pra me esquecer Vai dormir com estranhos Mas não é um bom plano Depois do amor Que não é amor Vai levantar nessa cama Mil vezes que Dia é sextar Ambiente lotado De coca, solteiras, bebidas Cê tá ferrando Caminha, volta a cozimar É que o copo puxa a mão A boca puxa o posto Depois de lá Tô preocupado Onde tu vai sentar Tô preocupado Onde tu vai sentar É que o copo puxa a boca A boca puxa o beijinho Depois de lá Tô preocupado Onde tu vai sentar Tô preocupado Onde tu vai sentar Qual a necessidade de sair Uma hora dessa Gustavo Mioto e Léo Santana Qual a necessidade de sair Uma hora dessa Como você que não quer me fazer E nem gostar de festa O certo era você me bloquear Cê foi de satanagem Só pra eu te necessitar Ambiente lotado De coca, solteiras, bebidas Cê tá ferrando Com a minha volta Você sabe quando eu quero ouvir É que o copo puxa a balada A balada puxa o posto E depois de lá Tô preocupado Onde tu vai sentar Tô preocupado Onde tu vai sentar Tô preocupado É que o copo puxa a boca A boca puxa o beijo E depois de lá Tô preocupado Onde tu vai sentar Tô preocupado Onde tu vai sentar Tô preocupado Quem já aprendeu Eu quero ouvir É que o copo puxa a balada A balada puxa o posto E depois de lá Tô preocupado Onde tu vai sentar Tô preocupado Sentar 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 É que o copo puxa a balada A balada puxa o beijo E depois de lá Tô preocupado Onde tu vai sentar Tô preocupado Onde tu vai sentar Tô preocupado Qual a necessidade De sair uma hora dessa Tô preocupado Tô preocupado Tô preocupado Tô preocupado Tô preocupado E se hoje Fosse o fim do mundo Se esse for o fim do mundo, pensa Qual o momento que te passa na cabeça Qual a pessoa, viagem, sobremesa Você queria levar daqui Quem daria o último beijo De quem seria o último olhar Se esse mundo acabar E for inevitável o nosso fim Só quero que lembre de mim E quando a luz se apagar Eu fecho os meus olhos e me mexer Só quero que lembre de mim Só quero que lembre de mim Em quem daria o último beijo E quando a luz se apagar E for inevitável o nosso fim Só quero que lembre de mim E quando a luz se apagar Eu fecho os meus olhos e me mexer Só quero que lembre de mim Só quero que lembre de mim E quando a luz se apagar Mas só vem Só quero que lembre de mim Só quero que lembre de mim O primeiro dia do ano é a primeira pessoa que passa a mão em mim é o homem Você vê, a vida é assim A gente tem que estar preparado para as injustiças dela, né? Ai meu Deus do céu Contrataram outro esse ano Contrataram outro Pois é, infelizmente contrataram ela para longe Ela é, eu estou sabendo, eu conheço ela mais ou menos Conheço ela mais ou menos Aproveitando que a gente começou 2024 Queria mostrar para vocês uma música, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas essa frase que essa música traz Fala de uma coisa que é imutável Essa coisa vai ano, volta ano Máquina do tempo vai, máquina do tempo volta Multiverso vem, multiverso volta Essa frase não muda Atenção Toquem o coração de vocês Solteiro não trai, Goiás! Já é a quinta vez Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então, quem então diz porquê? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fio no azul eu quero Um, dois! Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertenece mais Solteiro não traz Mais alto! Solteiro não traz Eu quero ouvir Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertenece mais Solteiro não traz Solteiro não traz Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês É igual cala a boca e coração Você tá falando demais Fica correndo atrás É igual cala a boca e coração Você tá falando demais Fica correndo atrás É igual cala a boca e coração Goiás Queria agora, nesse momento Chamar vocês pra cantar Talvez a poesia mais bem escrita Por um ser humano Talvez a música mais linda De todos os tempos Cheia de mania Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito faz o que é de mim Domina o meu coração Eu fico sem ser Que, que, que Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Um, dois, dois Ge título Ge título Ge título Ge título Ge título Geη��겠습니다 Bye,accide Boa,cWi Boa Esse ano, 2023, foi muito intenso para todo mundo. A gente costuma já dizer, mas a gente disse ali, que 2023 foi um ano de teste de paciência para todo mundo nesse Brasil. Nesse momento eu venho dizer para vocês... Essa é pra berrar! Vai ter que aceitar que é assim. Vai ter que aceitar que é assim. Se quero, subora, se não, não me beija. Se quero, subora, se não, não me beija. Senta cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passe abre a porteira. Do coração, vai dar namoro. Vai ter igreja. Você é meu pai do mar. Se quero, subora, se não, não me beija. Senta cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passe abre a porteira. Do coração, vai dar namoro. Vai ter igreja. Você é meu pai do mar. Você é meu pai do mar. Se quero, subora, se não, não me beija. Senta cruzando a fronteira. Se quero, subora, se não, não me beija. Uma salva de palmas, Ana Castela. Ai, vamos lá. Tira uma dúvida aqui. Você tá bem mesmo ou é só porra? Tira uma dúvida aqui. O tempo que passou longe de mim. Fez bem ou não te fez tão bem assim? O que eu sei é que tá perto por aqui. Será que já se acostumou? A dúvida com os dois traveseiros. A dúvida com os dois traveseiros. Nosso tarde passou no chuveiro. E a muda sem o meu beijo. Chato de despertador. Será que já? É o que eu quero saber. Quanta alta eu quero ouvir. Como é que? Quanta alta eu quero ouvir. 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 Faço bem, escuta, ligar Pega a sua vida Me traz de volta Pra mim Muito obrigado 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 E o vestido Ela passou Como é que foi? Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal E ela terminou Sem nem amar em uma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal E ela terminou Sem nem amar em uma lágrima Que eu ainda não digeri esse final Tá engasgada de aquele tchau Pensa pra dois Num restaurante chique Vinha um chileno Na entrada o ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Pasão vermelho De vestido Quero ouvir Ela passou Como é que foi? Foi nosso jantar à luz de adeus E ela terminou Sem nem amar em uma lágrima Que eu ainda não Quero ouvir vocês cantando alto Vem assim Foi nosso jantar à luz de adeus Sem nem amar em uma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgada de aquele tchau Quem gostou faz barulho Quem gostou faz barulho Vamos mostrar pra vocês agora Um jeito diferente de ouvir sertanejo assim Que eu ainda não digeri esse final Que eu ainda não digeri esse final Só vocês Bota a mão no céu E canta esse refrão Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Have you ever seen the rain? Comin' down on a sunny day Mais uma vez eu quero ver É só vocês e vai Have you Have you ever seen the rain? Comin' down on a sunny day Rapaz, gente, agora Eu quero ver a mãozinha de vocês lá em cima Na palma da mão comigo assim, ó Daqui até o fundão Daqui até o fundão Gastorrexona, gastorrexona Quero ouvir Vai, galera, coração Solta a voz, bate na palma da mão Vai, galera, coração Diz que sim pra emoção A galera tá no pico, todo mundo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O chão é pra você liberar energia E aqui tá bom demais Todo mundo animado Tem tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Nessa troca de energia Mas, galera, coração Só vocês Se você é do Goiás e gosta de rodeio Não conhece a próxima música Você tá indo nos rodeio errado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Quem gostou? Pode fazer barulho pra nós aí Quero ver quem conhece essa aqui Gustavo Mioto E calcinha preta, assim, ó Gustavo Mioto Tem gente que vive pedindo pra eu fazer o repertório aqui, ó. Toda nossa. Tô fazendo o repertório do São João, Alisson, tá bom? Por favor. Por favor. Assim. A noite passa devagar, estou aqui deitado só. Só. No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol. Gostaria de saber onde você está, hoje à noite você não vai acabar, só se eu. Calcinha preta, volume 2, quero ouvir, vai! Amor, eu sempre estive sozinha, eu nunca me importei. Até lhe conhecer, e agora você me escale. Como deixá-lo sozinho, eu não vou. 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 Você não sabe o quanto eu fiz dormir com você, hoje à noite. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance e uma distração. O meu corpo era sua diversão e o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo farraba na cama abalotada, nas roupas pela casa. Do cheiro de amor no ar, do cheiro de amor no ar. Saiu na madrugada e viu que tava errada e tá desesperada. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance e uma distração. O meu corpo era sua diversão e o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo farraba na cama abalotada, nas roupas pela casa. Do cheiro de amor no ar, do cheiro de amor no ar. Saiu na madrugada e viu que tava errada e tá desesperada. Eu nunca pra me encontrar. Não deram, vem me procurar. Joga a mão no céu e bate na palma da mão. Joga e bate na palma da mão. Bebe, vem me procurar 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 Quem gostou faz barulho, quem gostou faz barulho, vai aí Quando eu puxo esse banco aqui A miototerapia de vocês vai começar pela primeira vez em 2024 Esse é o momento, principalmente nesse momento que a gente está começando o ano É o momento onde eu venho falar para vocês, não terem medo de amar de novo nessa vida Aí vão ter aquelas pessoas Que esse moleque mané está falando de amar uma hora dessa Deus me livre Pois saiba que se você me xingou nesse momento, você é o próximo Viu moça de brilhante ali Para você que falou Deus me livre Para você que não está querendo Boa sorte quando chegar, porque é agora Quando a gente menos procura Mais a gente acha Quando a gente menos procura Maior é o problema que vai chegar na tua vida E aí a gente começa a ter medo de amar Porque a gente sabe que está todo mundo traumatizado nesse mundo Todo mundo está Casal moderno nesse momento São dois traumatizados que se fazem bem E se nesse momento você dedicar seu amor para alguém E essa pessoa cuspir esse amor de volta na tua cara Saiba que você não precisa se preocupar Porque essa pessoa é só um copo E você já é uma jarra Tem gente que não aguenta Venho falar para vocês não terem medo de amar em 2024 Porque nem adianta tentar lutar contra O tempo do amor ele é ignorante Egoísta Faz tudo na hora que ele bem entende O amor de verdade, crianças Ele vem sempre assim Na contramão Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quer dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com teu peito SOS, coração Quero ouvir Conheci Tava quase congelando Você veio pra esquentar Quero ouvir Conheci E ele Que eu voei Eu vou errar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quer dar Não quero ser precipitado Muito menos se assustar Mas é nesse teu sorriso Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo Quero ouvir Que o meu beijo é meu Quero ouvir a tua alma Deixa eu pousar Olha no fundo os olhos da pessoa que vai te ajudar a superar a ressaca de amanhã Que vai querer beijar tua boca com esse cheiro de ressaca Fala o meu te amo grandão pra essa pessoa Como se fosse o último Porque um dia vai ser Olha no fundo os olhos dessa pessoa e fala É que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em Você Você Muito obrigado, Uruaçu Muito obrigado, Uruaçu Se a contramão não der certo pra você E você quiser acordar com ressaca Sofrendo de cabeça e de coração amanhã Eu escrevi uma outra pra você sofrer Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acreditar Não acreditar Se o povo falou que me viu chorando mentiu É o que? Entendi Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Cê acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem? Eu quero ouvir vocês agora vai Vai Te esquecer eu tentei das classes Canヤ Cê acha que eu não superei Se eu pudesse eu lavava você na minha vida Quero ouvir vocês. Quero ouvir, um, dois Te esquecer que eu tentei Na escrita se mancha que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você na minha vida Mas amor não sai com água Pra você que já entendeu Que se amor saísse com água A barraquinha de bebida tava vazia Eu quero ouvir a voz de você assim, cantando alto Você acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém que não tem coração? Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação? CT! Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês Um, dois Te esquecer Eu tentei na escrita se mancha Se eu pudesse eu lavava Você na minha vida Mas amor não sai com água Amor não sai com nada não Eu quero ver quem são vocês Quando apaga a luz nessa cidade Eu acho lindo o jeito que tu pita A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida A frase de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Você me amassa Fala, fala, má, mas não me larga Quem defina o meu, um, dois A mesma boca que me xinga e me odeia Quando apaga a luz Me lambe, me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora A mesma boca que me xinga e me odeia Quando apaga a luz Me lambe, me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora, toda hora, toda hora Faz barulho pro Gustavo Minha orteia, família Gustavo Minha orteia, uma MC Don Por o açúcar, quem sabe essa Eu quero ver mais vocês mais altos Eu acho lindo o jeito que tu pita A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu pota Fotos de bebê da frase de mentira Sem marro, meu nome na praça Mas no meio da madrugada Você me amassa Fala, fala, má, mas não me larga Quem defina o meu, um, dois A mesma boca que me xinga e me odeia Quando apaga a luz A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora A mesma boca que me xinga e me odeia Quando apaga a luz A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora, toda hora, toda hora Pede toda hora, toda hora Como a gente tá aqui num lugar onde é talvez também um dos berços do sertanejo Eu quero que você, Ney, puxe uma do nível que o Goiás, que o Goiano gosta Puxa Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Pode se entregar Mas não vai me esquecer Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Quero ouvir Você vai me esquecer Olha só você Olha só você Depois de me perder Desfez do meu amor Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer Meu coração já tem um novo amor Eu quero ouvir o açúcar cantando o álcool Agora vem assim, ó Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca A louca A louca paixão É tarde É tarde É tarde demais Mas que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena 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 Ai que maior Que pena 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 E vale Que pena Que pena Que pena Tá fudindo É que vale a pena É que vale a pena Tá fudindo Você tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece O futuro não merece Faz o jogo virou Tô remetendo a situação Quem mandou escolher a paz e o paredão Eu tô chegando Bota a mão no céu, bota a mão no céu e vem Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro poder Vou botar pra ver a paz Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro poder Vou botar pra ver a paz Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Tô sentindo que a galera... Gosta das que doem Das que machucam Dá um sol maior pra mim Em vez de você ficar pensando Quero ver Em vez de você viver chorando por ele Eu quero ouvir como é que é Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino Com a felicidade A felicidade Pra mim é você Vai Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Liga pra ele Liga pra ele Liga pra ele Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Como é que é? Sou Deus Por mais que eu queira disfarçar Como é que é? Oh, meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de... Só vocês, quero ouvir! Tentei te esquecer Pensei que fosse Oh, minha paixão Como é que é? Por mais que eu queira disfarçar Só estou Vem, o meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de... Te amar Vamos ver, essa aqui A última vez que nós tocamos tem mais ou menos 7, 8 anos Dá o sol pra mim Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida E sei que assim como eu Eu sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha Isso prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso Em todo caso perde o medo e curte essa paixão Que entra pela porta da frente do meu coração Que entra pela porta da frente do meu coração Muito bom, muito bom Dá um lá menor agora Só pro resto ficar preocupado Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul Enquanto a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Quero ouvir, Goiás Sair de que jeito Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Assim como as estrelas Todos nós temos começo Meio E, bom Vocês já sabem Mas será que todo fim Não é um novo começo? Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou de vir Tô aqui com o pé pra cima Pronto pra dormir A saudade de você A visita frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Que saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A gelinha tá Duqueira de peso Só a pronta Ou faltava de carro Já que vi a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página 70 Eu entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo Sem se ver Qual é que tá De você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionante Com sua risada Mas de você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Raí de cima Fala o teu presente Porque é Como é que tá Aê Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A julinha tá Paquete e o Pedro Só a pronta Ou faltava Eu já te dei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página 70 Eu entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo E assim se ver Qual é que tá E você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionante Eu acalto com sua risada Mas de você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Raí de cima Fala o teu presente Resolver Como é que tá Aê Sei que agora Deve estar impressionante As anjos Pronto a encerrar Fala alta aí de cima Que eu preciso ouvir Tá chorando de novo Enquanto o senhor Você já foi mesmo O que você falou Enquanto o senhor Você já foi mesmo Ixi Você bebeu Alguém Alguém deu Alguém pagou uma rodada De graça pra galera lá Foi casamento Não foi casamento Separaram Não separaram Achei que era Achei que era Achei que era por isso A felicidade Geralmente a galera Bate palma Ou quando junta Ou quando separa Não é Fica aí Fica aí Galera Chora não Que a partir de agora Eu prometo pra vocês Que eu não escrevi Mais nenhuma De alguém faleceu Acabou Fim do mundo já foi Impressionando os anos Já foi As de separação Também já foram Até os casais Ficarem juntos Agora no show Fiquem em paz Fiquem em paz Que agora é só felicidade Tipo a Disney Tipo a Disney Tá chorando ainda Mulher O que que é isso Como é que é o nome Do seu marido aí O nome do seu marido Leandro Ô Leandro Faz alguma coisa aí Mulher tá chorando aí Agarrada em ti Dá um jeito A primeira do ano É sagrada Não é Mohamed Primeira do ano É sagrada Acaba com o choro Na hora Não é É coisa boa Hoje tem aí Leandrão Hoje Leandrão vai trabalhar A cara dela Muito bom A partir de agora Quando eu disser Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Quando eu disser É pra sair do chão É pra sair do chão A partir de agora Eu quero ver Esse Goiás balançando A partir de agora Sejam todos Muito bem vindos A 2024 Mãozinha pra cima Tem mão batendo Na palma da mão Ouro azul Sai do chão Vai Atenção Mãozinha pra cima Mãozinha no céu Mãozinha pra cima Mãozinha no céu Mãozinha pra cima Mãozinha no céu Agora é pra fritar Agora é pra fritar A família Vai Eu faço Goiás É pra essa cidade Balançar comigo 3, 2, 1 Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vem pra fritar Vem pra fritar Vocês acharam mesmo que no primeiro dia de 2024 eu não ia rebolar minha bunda nesse palco, rapaz? Essa balanda Assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vem pra favela Fica doidinha Então vem sentada Nessa balanda Assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vem pra favela Fica doidinha Então vem sentada Não vou tomar um tacacão Dançar Curtir Ficar de boa Mas quando eu chego no pará Me sinto bem O tempo voou Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Vai Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Ô moça Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vai Vai com suas amigas Cuidado Ela não está perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas Cuidado Ela não está perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado Ela não está perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado Ela não está perdida e vem aqui me dar Arroja, mamãe Não pude evitar Tirou o meu ar Fiquei sem chão Sai do chão Isso é tripe e soldi do bote Ficar no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a porpa Ao som desse pudim Ficar no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a porpa Ao som desse pudim Ficar no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a porpa Ao som desse pudim Ficar no talentinho Quebra de ladinho Isso é tripe e soldi do bote Prefeito Valminha, vice-juarez, secretaria de turismo Secretária de turismo Trícia de Paula Gestor de cultura Charles Dias E toda a equipe da organização Queria agradecer mais uma vez A presença de cada um de vocês Pedir pra que Deus abençoe demais O 2024 de vocês Agradecer essa nossa passagem De fase, de ciclo Juntos aqui E que tenha sido a primeira de muitas Se Deus quiser Muito obrigado E quem gostou faz barulho no azul Quero ouvir vocês e vem Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nu E vaza no nascer do sol Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se Pode desligar O cubo do baixo aqui Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas pega A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Pairo Fernando Olha o que me aconteceu Eu achei alguém igual eu A gente se pega A gente se entende assim Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar 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 Mas eu gosto assim A Mari não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Só pra se usar Sem amar Eu gosto assim Muito obrigado Um beijo pra vocês Meu gato Deus abençoe Seja a primeira de muitos Viu? Barulho no azul Quem gostou Bota a mão no céu E faz barulho Viva Deus E faz barulho Viva Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Então, como no nosso cronograma anual Nós já estamos preparando Para o nosso carnaval Nosso próximo evento Depois a Arraia da Solidariedade Em junho São os eventos oficiais Então para quem está acompanhando a gente ao vivo Agora na live nesse momento Já pode se preparar aí Para um dos eventos Que é o carnaval Que já está quase chegando aqui 2024 chegou O carnaval chega logo depois Chega logo Nosso nome, nosso carnaval É mistura brasileira Como teve ano passado Teremos grandes atrações Esperem, aguardem Que com certeza vai ser uma linda festa E assim nós recebemos 2024 Com muita alegria no coração Não vá-te embora Continue aí Porque ainda tem Marcos Danino Que vai tocar agora para vocês Até as 4 horas da manhã Nós estamos aqui ao vivo Levando informação em tempo real O nosso muito obrigado a você Um feliz 2024 E que nós possamos aí Participar de grandes eventos Realizados pela Prefeitura Municipal de Iruaçu Um abraço e fique ligado Nós estamos ao vivo Aqui no nosso 2024 Em Iruaçu A grande transformação Pela qual Iruaçu vem passando É uma conquista de todos nós Temos orgulho de viver em uma cidade Cuja gestão se tornou exemplo para Goiás Exemplo porque paga os salários em dia E honra todos os direitos adquiridos Pelos servidores públicos Exemplo porque deu um choque de gestão E modernidade na administração municipal E quitou mais de 30 milhões de reais em dívidas Deixadas pela administração anterior Exemplo porque cumpre o piso nacional dos professores Piso da enfermagem Piso dos agentes comunitários de saúde E agentes de endemias Exemplo porque investiu pesado na educação Gerando vagas no CEMEIS Com a construção de novas unidades E reforma e ampliação das demais Exemplo porque comprou vários ônibus Para o transporte escolar Criou o programa Vitaminando a Educação E fez concurso para centenas de vagas para a educação Exemplo porque acabou com a frota sucateada Ao investir mais de 7 milhões de reais Na compra de várias patrois Retroescavadeiras Pás mecânicas Tratores com implementos agrícolas Caminhões caçamba Ônibus Veículos Ambulâncias E caminhonetes Exemplo porque realizou os maiores shows da história de Uruassu no Carnaval Temporada de férias Arraiá da solidariedade E show da virada Exemplo porque respeita todas as religiões E todas as instituições Uma administração exemplo para Goiás Porque investiu para valer No esporte profissional e amador Exemplo porque transformou a saúde com o corujão Melhor em casa Mãe que cuida E muitos outros investimentos Jamais vistos em nossa história Exemplo porque cuida das famílias carentes Com o gás solidário Pão na mesa Viola de ouro E tantos outros programas sociais Exemplo porque cuida do homem do campo com máquinas Construção de pontes Melhoria nas estradas Transrural Construção de praças e pavimentação asfáltica nos povoados Exemplo porque fez de Uruassu uma cidade 100% pavimentada ao asfaltar 16 bairros que antes estavam na poeira Exemplo porque recapiou mais de 60% da cidade e construiu dezenas de praças Exemplo porque está levando um ginásio de esportes para cada região da cidade Exemplo porque avançou e hoje está entre as cidades com melhor qualidade de vida em Goiás Exemplo porque se transformou em uma das cidades com maior geração de empregos em Goiás Com o avanço do agro, comércio, indústria e prestação de serviços Uruassu se tornou exemplo porque agora é o maior polo em saúde pública e privada do norte de Goiás Nosso compromisso com Uruassu continua E com muita determinação vamos defender o legado de uma administração Que transformou nossas vidas e as vidas de nossas famílias Uruassu, exemplo para Goiás A grande transformação pela qual Uruassu vem passando é uma conquista de todos nós Temos orgulho de viver em uma cidade cuja gestão se tornou exemplo para Goiás Exemplo porque paga os salários em dia e honra todos os direitos adquiridos pelos servidores públicos Exemplo porque deu um choque de gestão e modernidade na administração municipal E quitou mais de 30 milhões de reais em dívidas deixadas pela administração anterior Exemplo porque cumpre o piso nacional dos professores Piso da enfermagem Piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias Exemplo porque investiu pesado na educação Gerando vagas no CEMEIS com a construção de novas unidades e reforma e ampliação das demais Exemplo porque comprou vários ônibus para o transporte escolar Criou o programa Vitaminando a Educação e fez concurso para centenas de vagas para a educação Exemplo porque acabou com a frota sucateada ao investir mais de 7 milhões de reais na compra de várias patrois Retroescavadeiras, pás mecânicas, tratores com implementos agrícolas, caminhões caçamba, ônibus, veículos, ambulâncias e caminhonetes Exemplo porque realizou os maiores shows da história de Uruaçu no Carnaval Temporada de férias, arraiada solidariedade e show da virada Exemplo porque respeita todas as religiões e todas as instituições Uma administração exemplo para Goiás Porque investiu para valer no esporte profissional e amador Exemplo porque transformou a saúde com o corujão Melhor em casa Mãe que cuida E muitos outros investimentos jamais vistos em nossa história Exemplo porque cuida das famílias carentes com o gás solidário Pão na mesa Viola de ouro e tantos outros programas sociais Mãe que cuida A grande transformação pela qual Uruaçu vem passando é uma conquista de todos nós Temos orgulho de viver em uma cidade cuja gestão se tornou exemplo para Goiás Exemplo porque paga os salários em dia e honra todos os direitos adquiridos pelos servidores públicos Exemplo porque deu um choque de gestão e modernidade na administração municipal e quitou mais de 30 milhões de reais em dívidas deixadas pela administração anterior Exemplo porque cumpre o piso nacional dos professores Piso da enfermagem Piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias Exemplo porque investiu pesado na educação Gerando vagas no CEMEIS com a construção de novas unidades e reforma e ampliação das demais Exemplo porque comprou vários ônibus para o transporte escolar Criou o programa Vitaminando a Educação e fez concurso para centenas de vagas para a educação Exemplo porque acabou com a frota sucateada ao investir mais de 7 milhões de reais na compra de várias patrois Retroescavadeiras, pás mecânicas, tratores com implementos agrícolas, caminhões caçamba, ônibus, veículos, ambulâncias e caminhonetes Exemplo porque realizou os maiores shows da história de Uruassu no Carnaval Temporada de férias, arraiada solidariedade e show da virada Exemplo porque respeita todas as religiões e todas as instituições Uma administração exemplo para Goiás Porque investiu para valer no esporte profissional e amador Exemplo porque transformou a saúde com o corujão Melhor em casa Mãe que cuida E muitos outros investimentos jamais vistos em nossa história Exemplo porque cuida das famílias carentes com o gás solidário Pão na mesa Viola de ouro e tantos outros programas sociais Exemplo porque cuida do homem do campo com máquinas Construção de pontes, melhoria nas estradas, transrural Construção de praças e pavimentação asfáltica nos povoados Exemplo porque fez de Uruassu uma cidade 100% pavimentada Ao asfaltar 16 bairros que antes estavam na poeira Exemplo porque recapiou mais de 60% da cidade e construiu dezenas de praças Exemplo porque está levando um ginásio de esportes para cada região da cidade Exemplo porque avançou e hoje está entre as cidades com melhor qualidade de vida em Goiás Exemplo porque se transformou em uma das cidades com maior geração de empregos em Goiás Com o avanço do agro, comércio, indústria e prestação de serviços Uruassu se tornou exemplo porque agora é o maior polo em saúde pública e privada do norte de Goiás Nosso compromisso com Uruassu continua E com muita determinação vamos defender o legado de uma administração Que transformou nossas vidas e as vidas de nossas famílias Uruassu, Exemplo para Goiás A grande transformação pela qual Uruassu vem passando é uma conquista de todos nós Temos orgulho de viver em uma cidade cuja gestão se tornou exemplo para Goiás Exemplo porque paga os salários em dia e honra todos os direitos adquiridos pelos servidores públicos Exemplo porque deu um choque de gestão e modernidade na administração municipal E quitou mais de 30 milhões de reais em dívidas deixadas pela administração anterior Exemplo porque cumpre o piso nacional dos professores Piso da enfermagem Piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias Exemplo porque investiu pesado na educação Gerando vagas no CEMEIS com a construção de novas unidades e reforma e ampliação das demais Exemplo porque comprou vários ônibus para o transporte escolar Criou o programa Vitaminando a Educação e fez concurso para centenas de vagas para a educação Exemplo porque acabou com a frota sucateada ao investir mais de 7 milhões de reais na compra de várias patrois Retroescavadeiras, pás mecânicas, tratores com implementos agrícolas, caminhões caçamba, ônibus, veículos, ambulâncias e caminhonetes Exemplo porque realizou os maiores shows da história de Uruassu no Carnaval Temporada de férias, Arraiá da Solidariedade e Show da Virada Exemplo porque respeita todas as religiões e todas as instituições Uma administração exemplo para Goiás Porque investiu para valer no esporte profissional e amador Exemplo porque transformou a saúde com o corujão Melhor em casa Mãe que cuida E muitos outros investimentos jamais vistos em nossa história Exemplo porque cuida das famílias carentes com o gás solidário Pão na mesa Viola de ouro e tantos outros programas sociais Exemplo porque cuida do homem do campo com máquinas, construção de pontes, melhoria nas estradas, transrural Construção de praças e pavimentação asfáltica nos povoados Exemplo porque fez de Uruassu uma cidade 100% pavimentada ao asfaltar 16 bairros que antes estavam na poeira Exemplo porque recapiou mais de 60% da cidade e construiu... Dois... Um... Com vocês! DJ! 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 E aí, gorda Nene! E aí, gorda Nene! E aí, gorda Nene! É o menino do carro aponte E aí, gorda Nene! Amor do Jogê! A toda hora... Então a saúde aganalizou aquíxuel Chamai a saúde aí abouti É, 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 é Não brinca Morador, é bobos, é bobos, é bobos, muito atalho Mais um, mais um, mais um moleque dois Mais um, 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 mais Jogador, então se esconde, churador e o pica pão E não vi que ninguém gosta Os membros e bala, nunca põe Jogador, então se esconde, churador e o pica pão E não vi que ninguém gosta Na vila, vila do Pietro Pode bucetinha criminosa, aqui pra rosa Rossa bucetinha criminosa, na piroca queda Pode bucetinha criminosa, aqui pra rosa Rossa bucetinha criminosa Pode bucetinha criminosa, aqui pra rosa Oi criminoso, mulher que morreu, morreu Máquina do milagrado, se mal elemento Oi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, leve um novo maluco ainda Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado dela Na minha matemática, toma só resultado Domingo e aqui já não te curta se cobrado E o que é necessidade, né não? Tô mentindo Porque já nasceu no sangue e já vem no instinto Aqui é só luto menor O irmão na montanha E no meu prato principal Só cabe de piranha São Paulo e o sartenal São Paulo e o sartenal Só G3 2000 Só G3 2000 É o voto do LG É o voto do LG A cidade vira vez, vai Isso brindade, capota a vez Isso brindade, capota a vez Fica lá, puta vela Fica lá, puta vela Fica lá, puta vela Fica lá, puta詐 Com uma cara, soma do homem, é jornada no peixe, no peixe. Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso, eu vivo pensando besteira de você. Sem cano jogando, de quatro na alta, tu vai, você sabe que eu não amo. Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso, eu vivo pensando besteira de você. Sem cano jogando, de quatro na alta, tu vai, você sabe que eu não amo. Você me encontrou agora, eu não vou embora, está na minha mente a cada minuto e a hora. Uma melodia que vai ecoar, nesse ritmo perfeito, não pode delirar. Hoje estou parando para relatar uma história de uma conhecida minha que também é minha vizinha. Aqui na quebrada todo mundo já conhece, ninguém sabe o que ela faz, e essa é que é de piranha. Eu jamais chamo ela de piranha, porque é de piranha, não tem nada. Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada. Um, eu não sei o que ela faz, e isso eu não sei o que ela faz, e isso eu não sei. Você sabe que ela faz, e isso eu não sei o que ela faz. Ah! Esse trenzinho tá da hora! Joga esse trenzinho tá da hora! Joga, 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 joga! Lá, 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 lá! Com licença, peço por favor! O trem tá passando, a mão do vapor! Suba a bordo, pegue sua passagem! É só alegria, então não perca essa viagem, vem! Olha o trem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Chama, chama essa amiguinha princesa com nós limpar Quebra, quebra, menossada, quebra, menossada Eu não sou de agressão, mas ela pede, tapa na joia Quebra, quebra, menossada, quebra, menossada Eu não sou de agressão, mas ela pede, tapa na joia Pede, tapa, pede, tapa, pede, tapa na joia Pede, tapa, pede, tapa, pede, tapa na joia Eu não sou de agressão, mas ela pede, tapa na joia Ela falou que eu não preto que MC e quer um cocô Só porque peguei sua amiga e a noite já vazou Me jogou no litinho, a amiguinha hesitou Me jogou no litinho, a amiguinha hesitou Atenção, meninas, só o conselho Cuidado com essa amiguinha e do lado dela Não gosta de você, ela é o 570 demais Cuidado com essa amiguinha e do lado dela Não gosta de você, ela é o 570 demais Falou que eu não preto que MC e quer um cocô Só porque peguei sua amiga e a noite já vazou Me jogou no litinho, a amiguinha hesitou Me jogou no litinho, a amiguinha DJ Tess Tocando em todos os Mandela Naquele pique Tô te observando nova, tô te vendo um ebola Quero a cal que vai no chão Aba pra lá e pra cá Tô te observando nova, tô te vendo um ebola Aí, papo rap É o coelho, olha, peraí Criança que ela não gosta de ouvir, porra E aí, 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 chega aqui, encosta aqui, hein? Deixa eu te perguntar Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau O PS, ah, o PS, ah Isso é o nosso troco do sonho Eu não tiro na concorrência Mano, cara, não, cara, não, cara, não, velório Tô te observando nova, tô te vendo um ebola Quero a cal que vai no chão Aba pra lá e pra cá Tô te observando nova, tô te vendo um ebola Aí, papo rap É o coelho, olha, peraí Criança que ela não gosta de ouvir, porra Eu só, só vou te pedir pra tacar 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 Eu te fazer uma pergunta Antes de andar no PS, ah E aí, aí, chega aqui, encosta aqui, hein? Só quem sabe vai cantar agora Então, 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 vai tomar Não, tá, cantar, dançar Vai Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Música 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 E tu aceita, mulher, realizo tudo o que me fiz de hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me fiz de hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me fiz de hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 E os iPhone fortinhos, tão fortinhos E ela diz que não, seu cabelo eu puxo o fordinho E na tua checa bota o fortão E Zay foi no portinho, tô forte E ela diz que não, seu cabelo eu puxo o fordinho E na tua checa bota o fortão E Zay foi no portinho, tô forte E ela diz que não, seu cabelo eu puxo o fordinho E na tua checa bota o fortão Vai, 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 vai E se antes de ser pinha, o moleque é puladão O moleque é boladão O moleque é boladão 22022, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E eu vou lá do galodão, de cantinho se espera não deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 Muito gata, totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando Você vem jogando a cintura em ela Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando 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 Simplesmente Ela é muito gada De totalmente Toda turbinada Inocente Ela não tem nada Sai da Ana dos boys Mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo Que tu gosta de malandro Tô observando Você vim jogando a cintura E ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem, 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 vem Vem tu gata Vem, vem, vem Vem, vem, te Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sente Ela não tem nada Sem cara dos boys Mas se envolve com os quebrada Então peça pra si mesmo Que tu gosta de malar Tô observando Você vim jogando a cintura E ela vem quebrando Vem quebrando Vem, vem, vem Vem quebrando Vem quebrando Vem, vem, vem Vem quebrando Nossa DJ Breno, Caixão Vem, vem, vem Vem, vem Martelo, martelão, levante a mãozinha na palma da mão É o ponte do tigrão, então martela, martela Martelo, martelão, levante a mãozinha na palma da mão É o ponte do tigrão Alô? Ué, foguenta? O que tá falando? Sou eu, bola de fogo E aí, tá de bobeira hoje? Tô Vamos dar um rola na praia, mó solzão, praia da barra Já é Então vou aí te buscar, valeu? Valeu Nossa de gebrema, paixão Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu, bola de fogo Que o calor tá te matar Vai ser na praia da barra Uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Vai me enterrar na areia? Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, 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 foguentinha Eu quero o volo Eu quero o volo Quero ver quem vai me dar colinho Eu quero o volo O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorrada Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Número 3! A grande transformação pela qual o Uruaçu vem passando é uma conquista de todos nós. Temos orgulho de viver em uma cidade cuja gestão se tornou exemplo para Goiás. Exemplo porque paga os salários em dia e honra todos os direitos adquiridos pelos servidores públicos. Exemplo porque deu um choque de gestão e modernidade na administração municipal e quitou mais de 30 milhões de reais em dívidas deixadas pela administração anterior. Exemplo porque cumpre o piso nacional dos professores, piso da enfermagem, piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Exemplo porque investiu pesado na educação, gerando vagas no CEMEIS com a construção de novas unidades e reforma e ampliação das demais. Exemplo porque comprou vários ônibus para o transporte escolar. Criou o programa Vitaminando a Educação e fez concurso para centenas de vagas para a educação. Exemplo porque acabou com a frota sucateada ao investir mais de 7 milhões de reais na compra de várias patroias, retroescavadeiras, pás mecânicas, tratores com implementos agrícolas, caminhões caçamba, ônibus, veículos, ambulâncias e caminhonetes. Exemplo porque realizou os maiores shows da história de Uruaçu no Carnaval, temporada de férias, Arraiá da Solidariedade e Show da Virada. Exemplo porque respeita todas as religiões e todas as instituições. Uma administração exemplo para Goiás, porque investiu para valer no esporte profissional e amador. Exemplo porque transformou a saúde com o corujão. Melhor em casa, mãe que cuida e muitos outros investimentos jamais vistos em nossa história. Exemplo porque cuida das famílias carentes com o gás solidário. Pão na mesa, viola de ouro e tantos outros programas sociais. Exemplo porque cuida do homem do campo com máquinas, construção de pontes, melhoria nas estradas, transrural, Construção de praças e pavimentação asfáltica nos povoados. Exemplo porque fez de Uruaçu uma cidade 100% pavimentada ao asfaltar 16 bairros que antes estavam na poeira. Exemplo porque recapiou mais de 60% da cidade e construiu dezenas de praças. Exemplo porque está levando um ginásio de esportes para cada região da cidade. Exemplo porque avançou e hoje está entre as cidades com melhor qualidade de vida em Goiás. Exemplo porque se transformou em uma das cidades com maior geração de empregos em Goiás. Com o avanço do agro, comércio, indústria e prestação de serviços, Uruaçu se tornou exemplo porque agora é o maior polo em saúde pública e privada do norte de Goiás. Nosso compromisso com Uruaçu continua e com muita determinação vamos defender o legado de uma administração que transformou nossas vidas e as vidas de nossas famílias. Uruaçu. Exemplo para Goiás. Exemplo para Goiás.